Para tocar uma lavoura, um rebanho ou administrar uma propriedade rural, é preciso o dinheiro. O governo federal possui um programa de apoio para que bancos e instituições financeiras possam oferecer crédito com juros mais baixos para os produtores rurais, o Plano Safra. Os recursos do programa para a Safra 2023-2024 ultrapassam 441 bilhões de reais. O governo federal anunciou um aumento de 27% comparado ao ano safra anterior. Isso significa que os produtores rurais vão ter mais acesso a crédito. E a gente acredita que o crédito é um indutor do desenvolvimento. O produtor rural, a primeira coisa que ele pensa ao acordar é como ele vai tocar a safra, que área ele vai plantar, o tamanho de área, quanto vai ser soja, quanto vai ser milho, se ele vai aumentar o rebanho, aumentar fêmeas e machos na propriedade. A segunda coisa que ele pensa é como é que ele vai financiar isso, como é que ele vai tomar crédito. Então o crédito é um ponto fundamental no planejamento financeiro do produtor rural. Só para a agricultura familiar foram destinados 77 bilhões de reais, 30% a mais do que no plano anterior. Esse aumento desse recurso nos auxilia para que cada vez mais agricultores familiares tenham acesso a esse crédito, mas também porque nós tivemos aí, em decorrência de uma pandemia, de guerra no mundo, esse aumento da parte de insumos principalmente. Então esse aumento do custeio da produção do agricultor familiar, realmente com esse recurso tendo disponibilizado, ajuda ele a aumentar a sua produção. A maior parte dos alimentos produzidos no Brasil vem da agricultura familiar. Além de aumentar a oferta de comida na mesa, o Pronaf também incentiva as famílias a permanecerem no campo. Os recursos estão liberados desde o dia 1º de julho e podem ser aplicados em diversas atividades relacionadas à produção de alimentos. Esse recurso pode ser usado tanto na parte de custeio quanto na parte de investimento. Então aí vai de acordo com a necessidade desse agricultor familiar. Na parte de investimento pode ser usado aí na compra de maquinários agrícolas, que vai ajudar ele na sua produção, e na área de custeio para a compra de insumos, na parte de adubos, de sementes, enfim, tudo aquilo que é relacionado também à sua produção. Márcio produz alface há 40 anos, no modelo de agricultura familiar. Em 2020, contratou um empréstimo via Plano Safra. O financiamento possibilitou um importante salto na produção da hortaliça. Antes, o Márcio colhia diariamente uma média de 250 unidades de alface. Hoje, são até 400 unidades por dia. Márcio, de que forma que o acesso ao crédito do Plano Safra ajudou a sua produção a aumentar? Conseguimos ampliar as nossas estufas e, com esse crédito, nós construímos mais 600 metros quadrados de área para poder fazer o plantio de alface. E, com isso, a gente ampliou e melhorou o nosso fornecimento para o cliente. Márcio só vai começar a pagar o empréstimo agora, em 2023. As parcelas vão ser diluídas ao longo de 10 anos. Com esse crédito mais barato, a gente tem mais fôlego para poder pagar, porque tem um prazo um pouco maior. E a gente não paga tão caro no custo desse crédito, porque a gente não consegue embutir esses valores do preço das verduras. Porque o custo é caro, mas a gente não consegue embutir todas as despesas em cima desse produto. Por isso que é muito importante, tanto o prazo quanto os juros a ser pagos. Para ter acesso ao crédito do Pronaf, o produtor deve fazer a solicitação em um banco que participa do programa de financiamento pelo Plano Safra. Ele também pode pedir ajuda no escritório ou representante da EMATER, na região onde ele mora. Antes de contratar o empréstimo, Márcio procurou a EMATER. Tirou dúvidas sobre juros, sobre a documentação necessária e sobre como aplicar o dinheiro. Consultoria completa e de graça. Em todos os escritórios nossos da EMATER no Estado, os nossos técnicos estão preparados com todas as informações dessas linhas de créditos disponíveis, que nós estamos falando aqui do Plano Safra, mas também temos até linhas próprias do Estado de Goiás, através da Goiás Fomento, que também é a nossa instituição financeira aqui do Estado. E os nossos técnicos estão realmente preparados. E a EMATER, além desse auxílio de informações, nós fazemos toda a parte de execução também, fazendo o projeto para esse agricultor familiar e fazendo também o envio da documentação às instituições financeiras. Então, a EMATER é conveniada com essas instituições e nós fazemos todo esse trabalho de assessoramento, de projeto e de execução desses créditos rurais.